Em um fim de ano com dois feriados prolongados, a Polícia Militar esteve nas ruas de Bacabal, fazendo operações e combatendo algumas irregularidades na cidade. No balanço da Polícia Militar, os feriados foram tranquilos, com algumas ações e algumas prisões. Nós estamos aqui no 15º Batalhão para conversar com o Capitão Marconi, que nos dá mais informações a respeito do balanço da Polícia Militar nestes feriados de Natal e também de Ano Novo. Sim, através da Operação Alvorada, desencadeadas pelo comandante do CPI-1, Coronel Túlio, e o comandante da unidade, Major Berredo, conseguimos diminuir muito o número de ocorrências em relação a anos anteriores. Foi um sucesso total o emprego da tropa, tanto no dia 24 como no dia 31. Isso resulta em uma tranquilidade à sociedade bacabalense. A polícia conseguiu apreender moto, conseguiu fazer uma ação realmente importante nesse período também aqui na cidade de Bacabal? Sem dúvida. O foco foi a recuperação de veículos. Tão logo as pessoas tiveram o seu bem subtraídos, nós realizamos as barreiras, conseguimos aí a recuperação de três motos aqui na sede, no município de Bacabal. Isso traz um ganho muito grande para a sociedade. E na noite de Réveillon, nós começamos cedo o emprego da tropa, justamente fiscalizando os locais onde tiveram festas ou outras situações, e conseguimos, assim, trazer um bem-estar muito bom à sociedade bacabalense. Ainda na nossa região, tivemos ainda algumas tentativas de homicídio, que a Polícia Militar também acompanhou de perto, não é, comandante? Em outras cidades, como o Lago Verde e Olho d'Água das Cunhães, porém, autores foram presos. São situações que tem uma certa dificuldade para a polícia chegar, porque são situações onde, principalmente, são de difícil acesso. Porém, mesmo com toda essa dificuldade, os autores foram presos. No resumo, foi um resumo positivo, então, nestes feriados prolongados, e a polícia acabou trazendo muita tranquilidade para a população, não é? Sem dúvida. O bem principal do cidadão foi preservado, que foi a sua vida. Nós tivemos aí o resultado de uma grande operação desencadeada pelo CPA, que é a Operação Alvorada, e foi um sucesso. Isso traz uma margem muito grande para a unidade, que, a partir de agora, será mantida a Operação Alvorada. O que a gente viu também, desde que a polícia nas ruas, nesses feriados, como nos anteriores, tivemos homicídios. Já nesses daqui, foi basicamente tranquilo, nenhum homicídio foi registrado em Bacabal. Sem dúvida. Nós utilizamos ali o nosso policiamento, Força Tática, Rádio Patrulha, Esquadrão Águia, COSAR, e até com apoio do administrativo, operações nos bairros, principalmente em locais de festa. Foi verificada a situação dos horários, os horários todos preservados, assim como revistas e abordagens nos frequentadores. Isso culminou com esse... e teve o objetivo de trazer a tranquilidade à sociedade bacabalense.